A toracotomia de reanimação é um dos procedimentos avançados que podem ser indicados em caso de PCR traumática para tratamento das causas reversíveis, como por exemplo, um tamponamento cardíaco, uma hemorragia pulmonar grave, uma sanguinação ou uma sanguinação abdominal através do clampeamento da aorta. Para indicar uma toracotomia de reanimação, existem quatro E's que precisam estar disponíveis segundo o guideline europeu de reanimação na PCR traumática. É de expertise, é de equipamentos necessários, é de ambiente, que é o ambiente propício e é de elapsed time, que é um tempo menor de 10 minutos desde o início da PCR traumática. Lembrando que o paciente pode estar grave e parar poucos minutos antes da chegada da equipe. Então, se esses critérios forem preenchidos, é possível que uma equipe treinada com equipamento disponível e realize esse procedimento avançado na cena.